E fome de chocolate, ao vivo! É paixão demais! Sem você, não sei viver Eu consegui te esquecer Seu amor, me faz viver Volta logo, vem me ver Sem você, não sei viver Eu consegui te esquecer Seu amor, me faz viver Volta logo, vem me ver Não, não dá mais pra viver assim Sem você, perto de mim Não, não dá mais pra viver assim Sem você, perto de mim Não, não dá mais pra viver assim Chocolate, falando de amor Sem você, não sei viver Eu consegui te esquecer Seu amor, me faz viver Volta logo, vem me ver Sem você, não sei viver Não, não dá mais pra viver assim Sem você, perto de mim Não, não dá mais pra viver assim Sem você, perto de mim Não, não dá mais pra viver assim Chocolate, o sabor gostoso do forró Não, não dá mais pra viver assim Não, não dá mais pra viver assim Não, não dá mais pra viver assim